Vamos agora a informações sobre o incêndio que foi controlado. Esse incêndio foi registrado ontem no centro de Mossoró. Houve uma mobilização muito grande de forças policiais e também do corpo de bombeiros que esteve no local e com muita eficiência conseguiram finalmente controlar as chamas. O incêndio começou por volta das 11 horas da manhã e atingiu principalmente o depósito de líquidos inflamáveis da empresa. Que fica localizada no centro. Rapidamente as chamas se espalharam pelo interior do prédio. É possível ver o desespero das pessoas ao perceber as chamas. Uma onda de calor e fumaça tomaram conta de uma das avenidas mais movimentadas do centro. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada. Imediatamente por se tratar de um comércio cujas características são óleos lubrificantes e bastante inflamáveis, então nós mandamos todas as nossas guadições que estavam no momento do quartel A ajuda da Guarda Civil foi importante com o envio de carros-pipas que ajudaram no combate às chamas. Nós trouxemos carros-pipas, vários carros-pipas, para que o corpo de bombeiro não houvesse a necessidade de sair do local para reabastecer. Então a função da Defesa Civil hoje aqui é de auxiliar o corpo de bombeiros trazendo esses carros-pipas, fazendo com que não falte água no local para o combate ao incêndio. Um serviço de solda pode ter ocasionado o incêndio. Um laudo será emitido pelo corpo de bombeiros, que realizou a perícia no local. Após muito trabalho, o corpo de bombeiros conseguiu finalmente conter as chamas. E o resfriamento do local foi realizado para evitar que novos focos se alastrassem. Graças a Deus, até aqui já conseguimos debelar o incêndio. E estamos agora já nos finalmentes, que é só a questão do resfriamento de toda a estrutura, da cobertura, das paredes, mas não há mais risco de se propagar para nenhuma outra edificação. Então já está controlado o incêndio. Nós estamos apenas no trabalho final aqui de rescaldo e resfriamento de todo o ambiente, que está muito quente.